Meia noite e meia, fumaça e álcool incendeia Noites cheias, nas ruas só teias Tenuras estreitas, poucas minas são aceitas Outras nunca não direitas, outras nasceram já feitas Mas enquanto eu tiver no comando, elas correm perigo, então peita Sexta-feira, ponta a ponta, zona sua na Barra Norbronca Chega na humildade, tô pronta, a simplicidade que conta O anel da Versace desponta, de ouro verdinho na conta Essas coisas com o tempo tu toma, e hoje a noite vai ser longa Pode ver, tá reservada, meu cartão tá ilimitado Só santa do lado, santa com vários pecados Se eu soubesse até quando isso vai durar Perderia a graça e o sentido pra gastar minha onda de rolé No me afronto eu tô de pé E cada ano que passa cê vai me ouvir Quero a mais linda do baile, dança pra mim até tarde Cara de louco e safada nessa madrugada na intimidade E o neon cortava a noite das solteiras Dança e bebe a noite inteira, tipo beira Lindo te olhar, mina, vem cá Tô indo buscar, só me aguardar E o neon cortava a noite das solteiras Dança e bebe a noite inteira, tipo beira Lindo te olhar, mina, vem cá Tô indo buscar, só me aguardar Mistura louca de amor e sintético Beijo na boca e sorrisos estéticos O mesmo enredo e o gosto frenético Que tenho em outros momentos sem querer Sem o lógico em medida pro episódio Onde o clima mais erótico Torno o melhor lugar pra pensar Sem dublê, é o próprio dia a ter Onde o foco é prever Que não vai ter vereditor pra parar, não Alucinógeno, perfume bom E o neon revelando o batom Que o fundo da vida consegue esse sonho E eu me sinto como plástico E o neon cortava a noite das solteiras Dança e bebe a noite inteira, tipo beira Lindo te olhar, mina, vem cá Tô indo buscar, só me aguardar E o neon cortava a noite das solteiras Dança e bebe a noite inteira, tipo beira Lindo te olhar, mina, vem cá Tô indo buscar, só me aguardar Lindo te olhar, carregulando, eu vi elenco Próxima Obrigado.